No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como colocar vários links na bio do Instagram. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Campos, do blog mariacampos.com.br Se você não sabe o que é a bio do Instagram, não tem problema nenhum. A bio do Instagram é aquela página principal do Instagram, mas eu vou te mostrar tudo isso na tela do meu computador. Calma aí. Mas, Maria Campos, na bio do Instagram só dá pra colocar um link. Não, não é bem assim. Você pode colocar um link com várias apas. Eu já tenho vídeos aqui no meu canal ensinando como colocar vários links na bio do Instagram através do Linktree. Só que acontece que o Linktree, às vezes, o Instagram bloqueia, eu não sei o que acontece. Às vezes, dá alguns probleminhos, uns bugs no Linktree. Mas também é uma ótima opção, tá? Aí, eu fiz um segundo vídeo falando sobre o Elementor, um plugin chamado Elementor, que você também consegue criar vários links pra colocar na bio do Instagram, criando uma página com um elemento. O Elementor é um plugin, mas você precisaria ter um blog, um WordPress, pra baixar esse plugin Elementor e criar uma página com vários botões super bacanas. Inclusive, esses dois vídeos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você, se quiser colocar o Linktree, se quiser utilizar o plugin Elementor. Mas hoje, eu vou te ensinar mais duas novas opções. Uma, através do template Avenger, que é o template que eu utilizo no meu blog, mas você precisaria ter um blog WordPress também. E a última opção é através do Canva. O Canva também é um site gratuito, que você pode criar uma página super legal, com vários links pra colocar na bio do seu Instagram. Mas tudo isso eu vou mostrar na tela do meu computador. Se você já gostou da ideia desse vídeo, eu gostaria que você me desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho, porque toda vez que eu coloco um vídeo aqui no canal do YouTube, você vai receber uma notificação. Vamos lá para o conteúdo de hoje, que é colocar vários links na bio do Instagram. Eu entrei, então, aqui no meu Instagram pra te mostrar o que é a bio do Instagram. Porque não tem problema se você não sabe o que é a bio. Eu mesma não sabia uma época atrás. A bio do Instagram é aquela parte onde tem a sua foto e tem o nome do seu perfil aqui, direitinho, e tem uma descrição. Então, aqui você pode colocar um único link. Mas se, por exemplo, você trabalha como afiliado, assim como eu, e precisa divulgar vários produtos, seria interessante que, nesse link, você pudesse colocar outros links, que é o que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, esse link aqui, mariacampos.com.br bar Instagram, eu criei no template Avenger, que essa é a opção, uma outra opção que eu quero te dar. Então, eu vou clicar pra te mostrar. Olha que legal. Então, dentro da bio do Instagram, eu coloquei um link, mas quando a pessoa clica nesse único link, aparece várias abas. Cada aba dessa é um link pra algum produto. Por exemplo, aqui, método Turbo Tráfego, é um curso pra quem quer trabalhar com tráfego pago. Aqui é o download do e-book 7 Passos pra seu negócio online como afiliado. Aliás, é gratuito. Se você quiser baixar, é gratuitamente. É só ir no meu Instagram, arroba 8mariacampos, e me segue lá. E aqui, eu indico alguns cursos, algumas ferramentas que eu trabalho como afiliado, inclusive o template Avenger, que é onde eu faço tudo isso daqui. Eu vou te mostrar como que é que eu faço com o template Avenger. Mas o template Avenger, ele é pago. Se você tem um blog, um site WordPress, você compra o template, o custo é bem baratinho, e tem várias possibilidades com o template Avenger, inclusive criar esses vários links aqui. Tem várias opções que você pode utilizar com o template Avenger, tá? Pra deixar seu blog mais bonito, mais profissional. Tem pop-up de saída, barra, lei, RGPD, redes sociais, tudo que você pode imaginar. E tem a página Instagram. Então, você cria essa página, e isso que eu tô te mostrando aqui, ó, método turbotráfico e um código, tá vendo? É isso aqui, é isso aqui, ó, método turbotráfico. Tudo isso daqui, eu criei aqui no template Avenger. Vou aproveitar, então, que eu já tô aqui no meu WordPress. Eu ensinei já como criar uma página com vários links, eu vou deixar esses vídeos na descrição, com o plugin Elementor. O plugin Elementor tem a versão paga e a versão gratuita, mas eu fiz com a versão gratuita, tá? Ah, é só assistir o vídeo. Você baixa o plugin Elementor e cria uma página assim, como essa, olha que legal. Eu coloquei um vídeo, coloquei produtos que eu indico. Tem várias coisas que você pode fazer no Elementor. Uma outra opção que eu já tinha ensinado é com o Linktree. É bem fácil também, é gratuito. Basicamente, você vai colocar um e-mail, um nome de usuário, senha e fazer um registro. Depois, fazer o registro, aí você cria todas essas abas aqui. Cada uma dessas abas é um link, mas eu já fiz o vídeo explicando, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Só tô te mostrando aqui rapidamente o que eu já tinha ensinado. A próxima opção é gratuita com o site que eu já fiz vários vídeos ensinando várias coisas legais, é com o Canva. Basta você criar uma conta no Canva gratuitamente, com e-mail e senha, entrar na página principal e criar um designer. Se você digitar aqui na lupa, Story Instagram, é porque eu utilizo a mesma medida dos Stories, tá? Pra criar essa página, pra colocar lá na build do Instagram. Que é esse tamanho aqui. Eu clico em Mais. Se você quiser deixar um fundo colorido, por exemplo... Deixa eu ver, um fundo qualquer aqui. É só, logicamente, um exemplo. Vou deixar aqui um fundo colorido, tá bom? E o que eu faço? Eu clico aqui em Elementos. E aqui em Quadros, eu clico nessa primeira. Que é um círculo, onde você vai colocar uma foto sua. Como você põe a foto? Você pega uma foto do seu computador. Clicando aqui em Fazer Upload, pega a foto, ela vem pra cá e você põe ela aqui dentro. Então, eu vou pegar uma foto qualquer aqui. Vou pegar essa daqui mesmo. Arrasta aqui pra dentro. E aqui, você vai colocar vários botões e colocar links nesses botões. Como eu disse, eu tô fazendo de uma forma bem rápida. Mas aqui, o fundo, você escolhe do jeito que você quiser. Aqui, você põe uma foto bacana também. Eu vou colocar vários botões aqui. Vou colocar três pra você ver como é que faz. Ou você vem aqui em Elementos e clica num quadradinho aqui, ó. E faz isso. Reduz, tá? E põe aqui, ó. Um. Duplicar. Um. Mais um. Ó. Um, dois, três. Eu clico aqui em Texto. Eu vou colocar em Instagram. Não. Vou colocar YouTube. YouTube. Aqui, eu vou colocar Blog. E aqui, eu vou colocar Curso. Digamos que eu seja promovendo um curso. Tá? Pronto. O que você faz aqui em YouTube, você vem aqui no canto superior direito. Tá vendo que tem uma corrente? Você vai clicar nessa corrente. E aqui, você vai colocar o link do seu canal do YouTube. Youtube.com MariaCampos8. Aplicar. Tá vendo que ficou um risquinho? Quando fica esse risquinho, é porque está clicável, tá? Aqui, a mesma coisa. Você clica em cima do blog. Vai na correntinha. www.mariacampos.com.br Aplicar. Pronto. Já está clicável. E aqui, em curso, você coloca um link de afiliado, uma loja, alguma coisa. Você clica no canto superior direito aqui, nesses três pontinhos. Descendo a página. Descendo em Website, tá? Você vai clicar em Website. Aparece essa opção aqui. Você clica em Abrir o Website. A MariaCampos. Mas esse link aqui é feio demais, né? Pra colocar aqui. Aqui tá bonitinho, tal. E do jeito que eu coloco aqui, esse link enorme aqui vai ficar feio. Então, o que você faz? Você vai encurtar. É só você vir aqui no site bit.luia, gratuito. E coloque aqui, encurte o seu link. Embaixo, tá vendo? Aí você copia e cola aqui, encurtar. Pronto. O link já foi encurtado. Mas se você quiser colocar um link personalizado, melhor ainda, basta você criar uma conta com e-mail e senha no Bitly. É gratuito, tá? E clica aqui em Create, que é criar. Aqui você vai colocar o link, aquele link lá do Canva. E aqui você vai customizar, personalizar esse link, tá? Então, aqui você vai colocar, sei lá, Instagram, o meu perfil de Insta. Eu vou colocar Insta. Quando aparece essa mensagem de erro, é que já existe um Bitly com esse final aqui. Vou colocar MC, vai, pra ficar mais fácil, que é de Maria Campos. Salvar. Pronto, já fez, né? Eu clico em Copiar, que é esse link aqui que eu acabei de fazer, não é? Ó, Ctrl-C. Vou colocar Ctrl-V aqui no meu navegador, só pra você ver que realmente é o link do Canva que você deixou personalizado no Bitly. É só clicar aqui, por exemplo, no YouTube, e veio aqui pro meu canal do YouTube. Se você clicar em Blog, veio aqui para o meu blog. Você poderia fazer outras coisas aqui, pra ficar mais bonita essa página, né? Porque eu fiz correndo aqui, só pra você ver. Que é o basicão que você precisava saber. Vou adicionar uma página aqui. Aqui em fundo, você pode escolher fundos do próprio Canva, ou você baixa algum Black Ground que você acha bonito e coloca aqui, tá bom? Você pode colocar, inclusive, uma borda. Deixa eu ver aqui. Vem em Formas, ver tudo. Você escolhe essa borda aqui, ó. Você coloca aqui. Diminui. Eu vou colocar um botão aqui. Você pesquisa em elementos comic. Ó, esse daqui. Ele já é um pouquinho diferente, tá? Ó. Então, aqui, depende um pouco da sua criatividade, como você vai colocar o botão. Existem outros, tá? Deixa eu ver aqui em comic mesmo. Tem esse arredondado. Pesquisando aqui em mancha de tinta, eu gostei desse, desse, dessa borda aqui. Olha que legal. Pus pra cá. Gostei dessa borda. Ó. É uma coisa diferente, tá? Tudo isso daí é pesquisa, tá? Como eu falei, eu tenho vídeos aqui no meu canal, é, ensinando como achar vários elementos aqui no Canva completamente diferentes, que aí você pode personalizar os seus links da Bill, deixar de uma coisa bem legal mesmo. Aqui em Stroke tem esse daqui. Ó, aí você pode colocar aqui como se fosse um botão, tá? Inclusive, você pode mudar a cor. De repente, você pode pôr uma cor parecida aqui, ó. Tá? Quando você coloca um elemento aqui, o próprio Canva dá opções das cores existentes na imagem, tá? Olha que legal. Ó, bem próxima das cores que tem na imagem. Ó, aqui seria um outro botão. Nesse caso, só que aí você faria todos assim, né? Se você pesquisar também pelo Brush Stroke, tem algum, algumas, algumas manchinhas. Também ficam bacanas, olha. Então, Stroke ou Brush Stroke. Vou colocar esses elementos aqui pra cima, pra não atrapalhar. Olha esse daqui. Se você pesquisar também em elementos por tape, olha, que também é legal. Uma outra opção, você entrar aqui em elementos, aquarela. Tem algumas opções aqui, por exemplo, essa daqui. O que tem coroa é pago, tá? E o que não tem, tá escrito grátis, você pode utilizar, ó. Então, por exemplo, se você quiser fazer botões personalizados, diferentes, você pode pesquisar aqui em elementos do Canva pra colocar esses botões. Olha esse daqui, também é legal. Vamos ver outros. Eu vou apagar esses daqui, senão vai ficar muita coisa, mas é só pra você entender todas as opções que você tem aqui do Canva, de colocar botões diferenciados, fazer uma coisa bem personalizada, bem legal, tá? Vou deixar esse daqui. Em Label, em Elementos Label, você também tem alguns botões. Deixa eu ver, olha esse. Ó. Digamos que você queira fazer os botões assim, todos assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Então, é só pesquisar, procurar. Você vai achar várias coisas aqui no Canva, gratuita ainda, hein? Bem legal mesmo. Colocando aqui em Elementos Organic Forms, não pra você utilizar como botão, mas, de repente, pra você preencher aqui, deixar a sua página diferenciada, né? Bem legal. Por exemplo, deixa eu ver, deixa eu escolher alguma coisa aqui que seja gratuito. Vamos lá. Vou pôr esse aqui, ó. Gratuito, certo? Eu vou deixar aqui. Você muda a cor, tá? Bom, digamos que eu queira... Eu gostei desse formato aqui, como se fosse um botão mesmo. Vou apagar esse daqui. E aqui eu vou duplicar. Uma, duas, três, quatro. Por exemplo, se você for colocar quatro links, né? Quatro botões. E cada um com um link correspondente. É só clicar em Texto. Novamente, adicionar texto. Escreve aqui, ó. Blog, um exemplo, tá? Blog. Você muda a cor da letra também. Aqui, ó. Pode pôr a cor que você quiser, tá? Digamos que eu coloque essa cor aqui. E vai preenchendo. O passo a passo é o seguinte é o mesmo. Você clica aqui no que tá escrito. Vem na correntinha. E eu coloco o link, tá? Se for link do YouTube, do blog, do seu link de afiliado, da sua loja, do Pinterest. O link que você quiser. Digamos que você goste muito de rosé gold. Aquela corzinha rosadinha, né? Você vê em Fotos. Não Elementos, tá? Em Fotos. Rosé Gold. Tem algumas opções aqui. Vou colocar essa daqui, ó. Só aumentar. Olha. Que legal. Você pode diminuir a transparência. Clicando aqui em Transparência. Diminuir pra não ficar muito forte assim. Fica a seu critério. Diminuir um pouco, tá? Aqui em Elementos, você pode pesquisar por gradientes. Tem algumas coisas legais também, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Vou colocar esse. Na verdade, você pode até colocar num cantinho. Mas eu vou deixar esse daqui mesmo. Tá? Você pode mudar as cores aqui. Eu vou duplicar. Colocar vários aqui, pra você entender. Porque aí já fica todos do mesmo tamanho. Tô fazendo correndo aqui. Mas você faz com calma, tá? Você pode clicar e alterar a cor. Vamos colocar uma cor. Ó. Como eu disse. É interessante. Porque quando você põe uma imagem aqui. Aqui o próprio. O próprio Canva. Ele coloca cores presentes na foto. Ó. Você pode. Tá vendo? Alterar as cores. Olha. Vou fazer tipo um degradê. Olha que legal. Por exemplo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na. No elemento gradientes. Eu vou escolher um. E aí eu coloco aqui assim, ó. Coloco no fundo. Posição. Pra trás. Pra trás novamente. Pra trás. Ó. Entendeu? Aí é a criatividade, né? O objetivo do vídeo. Então é te mostrar. Como colocar vários links na build do Instagram. Então eu tô te ensinando aqui através do Canva. Você pode criar essa página aqui. Colocar vários botões. Do jeito que você quiser. Personalizar. Colocar link em cada um dos botões. Criar como se fosse um website. Copiar o link. E personalizar no Bitly. Depois de você personalizar no Bitly. Você vai pegar o link do Bitly. Vai no seu Instagram. Clicar em editar perfil. E aqui onde tem site. Você cola o link do Bitly. Aí na sua build. Vai ficar aqui o link do Bitly. E quando a pessoa clicar. Ela vai pra todos aqueles botões. Que eu ensinei agora pra você. Feitos no Canva. Essas foram as dicas. Pra você colocar vários links na build do Instagram. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Me dá um like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma